Então essa é a segunda videoconferência da disciplina de filosofia da linguagem e o tema principal dessa videoconferência é o tratactos lógico-filosófico, obra que o Wittgenstein publicou em vida. E espero que vocês tenham em mente ainda todos os conteúdos que nós vimos anteriormente na disciplina, por exemplo, a distinção em sentido referência do Frege, a análise lógica da linguagem que o Russell desenvolveu. Todos esses conteúdos estão de alguma forma ligados com o desenvolvimento do tratactos. Então é importante tê-los em mente para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre a filosofia do tratactos, lógicos-filosóficos. Então, nesse primeiro slide, eu apresento uma arquitetura geral do tratactos. Como vocês já devem ter percebido, ela é uma obra escrita em forma de aforismos. São sete aforismos principais, vai do número 1 ao número 7, que são subdivididos em sub-aforismos, podemos dizer assim, que possuem um peso lógico de acordo com a numeração deles e cada um dos aforismos procura explicar o seu anterior. Então, em uma certa interpretação, a gente pode entender que o conjunto principal de aforismo é o que começa com o número 4, que a gente pode chamar de aforismos gerais. Esse conjunto de aforismos gerais, que é onde ele apresenta a teoria da figuração, e fala sobre a relação entre pensamento e linguagem, é precedido por outros três aforismos. Que é o primeiro, onde ele está apresentando a sua ontologia de fatos e objetos, estados de coisas. E no segundo e no terceiro, ele apresenta mais alguns detalhes dessa ontologia que a gente pode entender num nível sub-proposicional. Ele está falando sobre os objetos, e a relação entre os objetos e estados de coisas elementares. Por um outro lado, os aforismos 5 e 6, o Wittgenstein já está tratando da linguagem num nível proposicional. Ou seja, como a gente pode combinar as proposições atômicas e obter proposições complexas, ou simplesmente proposições, e determinar o sentido das proposições a partir de suas proposições atômicas. No aforismo 6, é onde ele trata sobre temas que são, de algum modo, divergentes do restante do livro. Onde ele vai falar sobre o místico, sobre a ética, sobre a estética. E temos também o aforismo 7, que é o aforismo mais... é o aforismo mais diferente de todos os outros, porque ele é uma tese geral sobre tudo aquilo que ele falou anteriormente. que é a tese do silêncio. Então, nessa minha exposição, eu vou concentrar sobre... na apresentação dos aforismos 1, 2, 3 e 4. De uma maneira bastante geral. Não vou estar fazendo uma leitura, assim, atenta e detalhada de cada um, mas vou apresentar as ideias gerais que estão por trás desses aforismos. Antes de começar a apresentar, a gente deve ter uma ideia geral do Tratactos e de um problema geral que envolve qualquer interpretação do Tratactos. Qualquer autor, comentadores, que vocês forem lerem a respeito do Tratactos, em algum ponto vão mencionar um paradoxo existente no Tratactos, um suposto paradoxo existente no Tratactos, que seria relacionado a estas três proposições. A primeira é uma frase que está presente logo no prefácio da obra. Quando o Wittgenstein está apresentando o seu Tratactos, ele afirma no final do prefácio. A verdade dos pensamentos aqui comunicado parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas. Os problemas da filosofia. Então, quando ele apresenta essa obra, ele acreditava, de alguma forma, que havia resolvido todos os problemas da filosofia e as proposições que ele apresentaria seriam verdadeiras. E, no meio da obra, na proposição 4, ele afirma o seguinte, o pensamento é a proposição com sentido. Então, até então, as afirmações do Wittgenstein possuem alguma consistência. Contudo, no final da obra, ele afirma o seguinte, minhas proposições elucidam dessa maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contra-sensos, absurdo. Então, o problema é entender que, se ele está afirmando que resolveu todos os problemas da filosofia e afirmou verdade sobre isso, as suas proposições devem ter sentido e serem verdadeiras. Mas, no final da obra, ele diz que as suas proposições são contra-sensos ou absurdos. Um zin. Um zin, o termo em alemão. Então, uma leitura do Tratactos deve dar conta de resolver esse problema, esse paradoxo. E a gente tem, pelo menos, duas ou três formas de lidar com esse paradoxo. Dois modos de entender o paradoxo. O primeiro é aceitar que o Wittgenstein realmente errou, o seu livro é contraditório, e a gente deve abandonar todas as teses que ele defende ali e concentrar a atenção no estudo de outras partes da sua obra filosófica, por exemplo, as investigações filosóficas, e considerar o Tratactos como um passo que ele deu para chegar em outras teses mais fundamentais sobre a linguagem. Ou entender que o paradoxo é aparente e quem defende essa interpretação é uma aluna do Wittgenstein, conhecida como Ascombe. Ela, para tentar, de alguma forma, salvar o Tratactos, as proposições do Tratactos, ela faz uma distinção entre dois tipos de absurdos. Ela diz que existiriam aqueles absurdos que são esclarecedores, que tornam clara algum problema filosófico, alguma questão filosófica, que seriam os absurdos presentes no próprio Tratactos, por exemplo, as proposições do Aforismo 1, que são proposições de natureza metafísica, mas que, de acordo com a parte final do Tratactos, seriam contrassensos, mas, segundo a Ascombe, seriam, de alguma forma, esclarecedores. E os absurdos desorientadores, que seriam aquelas frases que estariam, de alguma forma, gramaticalmente correta, mas que não possuem sentido. Possuem sentido, não dizem nada a respeito do mundo. Por exemplo, a frase ideias verdes dormem furiosamente. É uma frase que a gente consegue entender as partes dela, mas a gente não consegue entender o sentido sobre o que essa frase está falando. Nós não conseguimos, nos termos do Tratactos, estabelecer a figuração que essa frase está representando no mundo. Não conseguimos identificar e estabelecer relações entre os objetos no mundo nomeados por essa frase. E há uma terceira interpretação ainda, que a gente pode desconsiderar os aforismos finais, principalmente a partir da proposição 6, e fazer o estudo do Tratactos apenas a partir da sua teoria da linguagem, que estão presentes principalmente no 2, 3 e nos aforismos 2, 3 e 4. Então, essa é uma posição adotada por muitos interpretadores. Vamos simplesmente ignorar aquilo que o Wittgenstein falou sobre o absurdo, sobre o próprio Tratactos, e vamos tentar aproveitar de alguma maneira a sua teoria lógica, a sua teoria da linguagem, a sua teoria metafísica, que existe na parte inicial do Tratactos, que é muito interessante e a gente deve considerá-la de alguma forma. Certo? Então, essa é a maneira que eu prefiro ler o Tratactos. Prefiro aproveitar as suas ideias sobre a estrutura da linguagem, a estrutura da proposição e a relação da linguagem com o mundo, e, de alguma forma, dá menor importância para as proposições a partir do aforismo 6. Outras pessoas fazem o contrário, ignoram a parte, vamos dizer, linguística, metafísica, e dão uma atenção maior para essa sexta proposição, para os elementos presentes nessa sexta proposição. Então, dentro da pesquisa e do estudo sobre o Wittgenstein, é uma opção que uma hora ou outra o estudante tem que fazer. E ainda há uma outra interpretação, então a gente pode ver que estudar o Tratactos por si só não é uma tarefa muito simples, porque há bastante gente estudando o Tratactos no mundo, e há bastante publicações sobre o Tratactos e bastante ideias diferentes existentes sobre a concepção da obra, sobre as próprias ideias contidas ali. Há uma outra, a gente pode chamar aqui de uma quarta interpretação, que é de que o Tratactos teria uma função terapêutica, seria uma terapia da linguagem, e, segundo essa concepção, ela interpreta que o verdadeiro propósito de Wittgenstein ao escrever o livro é curar o leitor da ilusão de que é possível construir uma teoria filosófica da linguagem. Então, ele teria esse carácter terapêutico de desfazer as ilusões do leitor de que é possível construir uma teoria filosófica da linguagem. E o Wittgenstein faz isso, construindo uma teoria filosófica da linguagem e apontando os possíveis erros, falhas, que uma teoria geral da proposição, uma teoria do sentido, enfrentaria. e se essa interpretação for bem sucedida, no fundo, o leitor do Tratacto deixa de sentir a necessidade de pensar filosoficamente. Deveria abandonar a filosofia e entender que, na verdade, os problemas da filosofia residem numa má interpretação, numa má compreensão, num mau uso da linguagem. Mas eu posso me intrometer, então? Sim. Eu acho que, assim, essa última opção, ela é... Eu escolheria essa última opção, porque, na verdade, quando o Wittgenstein diz na introdução do Tratacto que ele resolveu os problemas da filosofia, todos os problemas filosóficos, como você mostrou a citação, o que ele está querendo dizer é o seguinte, na verdade, aqueles problemas tradicionais da filosofia, eles são mostrados como pseudoproblemas. e que o verdadeiro, o correto uso da filosofia é o de instrumento terapêutico. Quer dizer, a linguagem, ela tem... ela tem... ela tem um certo... um problema... ela tem certas doenças, vamos dizer assim, e a cura dessas doenças é... seria, digamos assim, o objetivo da filosofia. Então, num certo sentido, um tipo de filosofia é descartado pelo Tractatus, que seria a filosofia segundo a qual a filosofia metafísica clássica e tal, que tenta lidar com problemas do metafísico, Kant diria, os problemas transcendentes e tal. Mas existe um uso terapêutico da filosofia em que ela tem um papel a desempenhar, que seria o de esclarecer os problemas do uso da linguagem. Já estou falando do segundo Wittgenstein, é o primeiro, mas assim, eu só estou fazendo essa intromissão porque, na verdade, isso aí vai ser interessante para a gente entender também um pouquinho o segundo. Quer dizer, essa ideia da filosofia como terapia da linguagem, ela é modificada no segundo, mas a intenção é a mesma, o objetivo é o mesmo. Quer dizer, a filosofia continua exercendo, desempenhando um papel terapêutico, só que de uma maneira diferente no Wittgenstein mais modificado. Isso, então essa é uma ideia que é mais desenvolvida nas investigações filosóficas, mas que a gente pode perceber algum rudimento dessa ideia que já aparece no Tratactos. Ela é mais desenvolvida nas investigações filosóficas, mas se a gente levar a sério como alguns defensores dessa ideia, se a gente realmente aceitar que ela é uma terapia, a gente deveria abandonar a filosofia de uma vez, por todas. E o Wittgenstein de fato fez isso por 10 anos, mas depois ele voltou a se envolver com problemas filosóficos e procurar como